Muita gente me pediu para que eu falasse de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade e pedia desculpas, né? Não, gente, não tem que pedir desculpa de nada. Drummond é um dos meus autores preferidos, eu tenho vários, mas Drummond tem um carinho especial, eu acabei trabalhando no meu pós-doutorado com a obra de Drummond, então, claro, eu tenho o maior prazer em falar de Drummond. Então, hoje eu vou falar do livro Alguma Poesia, que foi o primeiro livro lançado por Drummond no início da carreira, lá em 1930, guardem essa data, 1930. Então, ele começa ali com livros em 1930. Hoje em dia, nós falamos muito em autopublicação, né? Mas o poeta mineiro já fazia isso naquela época. Alguma Poesia foi o próprio Drummond que pagou do bolso a publicação de 500 exemplares. Então, nós não estamos fazendo nada novo, né? Ele já fazia isso. A impressão, como ele era funcionário público, a impressão foi feita nas gráficas da imprensa oficial, né? E como funcionário, ele teve ali um bom desconto. Bem, o Drummond, ele acaba criando até um selo chamado Pindorama, como se fosse uma editora, para ninguém saber que ele estava se autopublicando. Como Alguma Poesia cai em várias provas e vários vestibulares, eu vou analisar o livro, né? Um livro pequeno, eu vou analisar. Você tem que ficar até o final do vídeo, para não perder nada, e entender os diversos contextos e as características desse livro que é tão importante. Uma coisa que você tem de saber é que, antes do lançamento de Alguma Poesia, que eu já falei que é o primeiro livro, O Poeta, ele trabalhava como jornalista, mas ele já tinha lançado alguns poemas em algumas revistas. Assim, né? Meio que experimentando. Ele já tinha ganho até um concurso de contos, né? E ele tinha ficado muito também impactado, quando ele morando em Belo Horizonte, os modernistas que fizeram a Semana de 22, Oswald, Mário de Andrade, eles estiveram em Belo Horizonte, e o Drummond, que tinha grande admiração por eles, os conhece. Aliás, uma coisa que é interessante, o Mário de Andrade e o Drummond, eles vão se corresponder durante muitos anos, né? Drummond tinha uma grande admiração pelo Mário de Andrade, e é para o Mário de Andrade que ele vai dedicar este livro a Alguma Poesia. Ao longo do livro, ele vai dedicar para outras pessoas alguns poemas aqui e ali, mas o livro ele dedica a Mário de Andrade. E eu tinha dito, então, que os poemas haviam sido publicados, e tinha alguns poemas, né, soltos, e tem um poema que fez um grande barulho quando foi publicado, que foi o poema No Meio do Caminho, e que depois vai aparecer, claro, em alguma poesia. Lembram deste poema? Todo mundo parece que já ouviu falar, né? A primeira estrofe é assim, No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. E aí, claro, essa é só a primeira estrofe do poema, né? Ele continua. E por que esse poema fez tanto barulho, como eu falei? O que ele tem? É porque ele era muito diferente. Porque ele falava de algo que parecia não ter qualquer importância, como uma pedra. Era estranho imaginar que alguém, um poeta, ia dedicar um poema a falar de uma pedra. Até então, se achava que somente os grandes temas, principalmente dos sentimentos, é que deveria se ocupar um poeta, né? E também porque no meio do caminho não tinha métrica, não tinha rima, como as pessoas estavam acostumadas, né? Não podemos esquecer que mesmo não tendo vivenciado ali a semana de 22, Drummond já começa a ter contato com os modernistas, já começa a entender o que é o modernismo. Bom, primeiro você precisa saber que, quanto a estrutura, o livro tem 49 poemas. Não é um livro longo. Há alguns poemas um pouco mais longos, um maior que subdivide em outros poemas, que nós vamos falar daqui a pouco, mas a grande maioria é de poemas curtos, às vezes apenas de três versos. Então, não é um livro difícil de ler, é um livro fácil de ler. E lendo alguma poesia, nós podemos perceber algumas características que Drummond vai levar para a vida toda, como a timidez, como a humildade que ele tem. E como ele fala muito de si próprio neste livro, logo no primeiro poema, eu chamo a sua atenção para que você leia, né? Que é o poema De Sete Faces, em que ele fala de si próprio. O Drummond começa o livro como se apresentando, né? E de que forma que vai ser essa apresentação? Ele diz assim, Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, Vai, Carlos, ser gauche na vida. Vejam que não era um anjo bonito, luminoso, né? Com a imagem que nós estamos acostumados a ter dos anjos. Mas o anjo do Drummond, que aparece para o Drummond quando ele nasce, era um anjo torto, que vivia na sombra, o que nos remete ao escuro, aquilo que não tem brilho. E ainda por cima, esse anjo, né? Diz para o Carlos, né? Vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Quase como uma sentença que não pode ser alterada, que foi feita ali na hora do nascimento do Drummond. Eu preciso contar que gauche é uma palavra de origem francesa, que quer dizer esquerda, né? Só que quando ela foi incorporada à língua, ela tem outros significados também, mas quando ela foi incorporada à língua brasileira, qual é o sentido, né? Ela ganhou o sentido de uma pessoa gauche, uma pessoa insegura, sem determinação. Então, ou seja, o que o anjo prevê é que ele, o autor, Drummond, vai viver como que numa contramão, no sentido contrário ao da maioria das pessoas. E talvez por isso não terá um destino grandioso. No mesmo poema, um pouco mais pra frente, né? O poeta diz que ele tem poucos e raros amigos e ainda completa, né? Ele tá o tempo todo falando de si próprio, né? Ele fala, Claro que existe uma intencionalidade ao escolher esse poema para abrir o livro. É um poema em que o poeta se diz gauche, se diz fraco, se diz sério, se diz simples, com poucos amigos, né? E todas essas características que ele pinta ali, ele já conquista a simpatia do leitor que fala, Ah, coitado, né? Coitado desse poeta, né? E isso, essa simpatia, é para que talvez haja uma melhor boa vontade para os poemas que vão aparecer mais pra frente. Então, uma das marcas que você precisa guardar é que o poeta se coloca na quase totalidade dos poemas. Ele fala da sua infância, ele fala das suas lembranças e ele não é apenas um observador das cidades, das coisas ou dos fatos, mas ele também é um participante participante. Então, para que isso ocorra, ele usa constantemente a primeira pessoa para se colocar nos poemas. É ele que vê, é ele que sente, é ele que percebe, etc. E tal. O Mário de Andrade, eu falei que eles se correspondiam, ao escrever para Drummond para falar do livro, que o Drummond pediu para ele dizer o que achava, ele chegou a chamar a atenção do Drummond para isso, dizendo que era um livro excessivamente individualista. Claro que ele amenizou dizendo que isso não chegava a ser um defeito, mas é um livro que é muito focado em si próprio. É o que nós chamamos em poemas do eu lírico que aparece. E o que é o eu lírico? O eu lírico é a maneira que o poeta traz o que acontece no mundo exterior para ser processado, para ser sentido pelo seu mundo interior. Então, tudo o que ele vê passa por ele, passa pelos seus sentimentos. Isso é o eu lírico. Bem, eu disse antes que há um grande poema que se divide em outros, é o poema chamado Lanterna Mágica. vejam, Lanterna, aquilo que bota a luz. Então, tem uma intenção no título também. Os poemas que compõem o Lanterna Mágica são poemas que têm as cidades mineiras como tema, como Belo Horizonte, Sabará, Caeté, Itabira, São João del Rei, mas também Nova Friburgo e Rio de Janeiro. E ele termina com um poema de apenas dois versos, chamado Bahia e o que diz esses dois versos nesse poema Bahia. Ele diz apenas é preciso fazer um poema sobre a Bahia, mas eu nunca fui lá. Ou seja, o poeta era capaz de fazer poemas para cidades que ele tivesse ou nascido como Itabira ou vivido como Belo Horizonte ou tivesse tido alguma experiência. Mas ele se sentia incapaz de falar das cidades baianas simplesmente porque ele nunca tinha ido à Bahia. Ao buscar cenários nacionais, Drummond faz uma crítica aos escritores que buscavam sempre se parecer com escritores estrangeiros, principalmente europeus. Por isso que antes desse longo Lanterna Mágica, que é esse poema com outros poemas, antes ele colocou um poema chamado Europa, França e Bahia. Olha o contraste. Europa, a França que tanto influenciou a nossa literatura e a Bahia. E justamente ele vai falar nesse poema anterior a Lanterna Mágica dessa pretensão e o que ele pensa a respeito disso. Ele chega a dizer claramente num verso abre aspas meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Então, a posição dos poemas nos livros do Drummond que eu acabei de falar, a ordem que eles aparecem é o recurso que Drummond se utiliza muito, é um recurso muito caro na obra de Drummond. Eu falo disso aqui no canal quando eu analiso Clarenigma, que é outro livro do poeta, um livro importante também de Drummond. Se você ainda não viu, eu recomendo que você veja para poder entender como a ordem dos poemas é um itinerário de leitura que o poeta quer que nós, leitores, façamos. não é como qualquer livro de poema que você pode ler em qualquer ordem. Em Drummond você tem que seguir esse itinerário. Então, pegando o exemplo que eu acabei de citar, primeiro o poeta vai falar da Europa, diz que está cheio da Europa e em seguida ele traz vários poemas de cidades brasileiras e cutuca dizendo que da Bahia ele não pode falar porque ele não conhece. Ora, se ele não pode falar da Bahia porque ele não conhece, não pode também falar dos cenários europeus ou se comportar como um escritor europeu. Então, ele faz aí uma crítica a esses escritores que estão o tempo todo tentando imitar ou usar como tema temas europeus. Então, o nacionalismo e a crítica a escritores que preferem o estrangeiro é um tema muito presente também nesse livro. Em outro poema que se chama A Fuga, olha aqui, desculpa, A Fuga não, só A Fuga, Drummond é ainda mais explícito, né? Ele diz e é bem imagético, né? A gente consegue até enxergar. O poeta vai enchendo a mala, põe camisas, punhos, loções, um exemplar da imitação e parte para outros rumos. Veja que é um exemplar da imitação, ou seja, ele está dizendo que o nosso escritor imita o escritor europeu. Mais pra frente, outra estrofe desse poema A Fuga diz Povo feio, moreno, bruto, não respeita meu fraco e preto. Na Europa reina a geometria e todo mundo anda como eu de luto. Então é o poeta desmerecendo o que é brasileiro, achando que o povo brasileiro é feio e que ele gosta de andar ali todo de preto. E ainda completa, pouco mais pra frente, ainda nesse poema, dizendo que no Brasil só tem canibais. É o poeta, aquele poeta que está fugindo do Brasil. Claro que o poeta Drummond está sendo irônico, imaginando esse poeta que abandona o Brasil em fuga para viver na Europa, porque na Europa é mais chique, a literatura é mais sofisticada, o que é, claro, uma coisa que Drummond vai contra. O Drummond não acredita nada disso. Então, além do eu lírico, além do nacionalismo, um outro tema que domina o livro e vai estar sempre presente, não apenas nesse livro, mas na obra inteira de Drummond, é o amor. Há vários poemas em alguma poesia que falam sobre ângulos diferentes do amor. Desde o desencontro do amor, que é um tema muito explorado pelos poetas, ele usa isso principalmente naquele poema famoso chamado Quadrilha, vou lembrar vocês no comecinho, lembra? João, que amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim e por aí, mostrando como a gente ama pessoas diferentes, difícil correspondência ali. Como também o amor que atravessa o tempo, que aparece no poema Balada do Amor, que é aquele amor através das idades. Gosto também muito de um poema chamado desse livro Quero Me Casar, que fala do amor que tem pressa. Então, é o amor sempre, mas o amor abordado de formas diferentes. Por fim, o último tema é o fazer poético e a sensibilidade que o poeta possui. E eu vou pedir para que você leia com muita atenção o antepenúltimo poema chamado Explicação, em que ele mistura o eu lírico, o nacionalismo, o amor e a importância do fazer poético. É um poema um pouco mais longo, mas que começa assim, eu vou falar só a primeira estrofe. Meu verso é minha consolação, meu verso é minha cachaça, todo mundo tem sua cachaça. Ou seja, o fazer poético é o vício do poeta. Então, a pessoalidade é uma marca muito forte desse livro. Os poemas falam de coisas, lugares, fatos e sentimentos vivenciados por Drummond. Até nesse mesmo poema chamado Explicação, ele vai dizer várias coisas e vai terminar com dois versos que são que fecham o poema. Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Quer dizer, a culpa não é do poeta, a culpa é do ouvinte. Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta? então, essa humildade que Drummond aparece na obra de Drummond de dizer que ele é uma coisa menor, que ele é poeta, então, ao mesmo tempo ele se desculpa e ele se define como alguém sem importância, o que é completamente o contrário, talvez o maior poeta da nossa língua. Um poema que é completamente diferente do resto do livro e que afirma a filiação do poeta ao movimento modernista, o que lhe dá liberdade para fazer o que deseja, como os modernistas pregavam, sem se preocupar com a forma, é o poema Outubro 1930, que fala da Revolução de 30. E por que que esse poema é tão diferente? Porque ele mistura verso com prosa, o que é absolutamente incomum. Há uma estrofe, depois tem um texto corrido, depois novamente uma estrofe e outro texto corrido, e assim sucessivamente. Funciona quase como uma experiência de Drummond, se não me engano só tem mais um poema que ele vai fazer ao longo da obra toda, que segue essa estrutura. Então, é algo completamente novo, funciona, como eu já disse, como uma experimentação que Drummond tenta. E o que ele tenta ali? Ele tenta quebrar os limites entre os gêneros da prosa e do verso. Coisas que são bem marcadas, ele tenta quebrar, o que é uma característica bem modernista. O último poema, o poema chamado Poema da Purificação, ele é praticamente uma resposta ao primeiro poema, o que eu falei antes, o poema das sete faces. Então, se no primeiro poema um anjo torto dizia que ele iria ser um gouche, no último poema há uma resposta a esse anjo. Vou ler, ele é bem curtinho e é importante para você entender. Chama Poema da Purificação. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo e outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Então, vejam, ele está dizendo que ele foi purificado, chama Poema da Purificação. Então, aquele anjo que tinha feito uma previsão tão pessimista, ele é derrotado por um anjo bom. Um anjo que teve muitos combates para que o anjo bom vencesse o anjo mau. E ele fala que as águas ficaram tintas. E aí é uma coisa de colocar o sangue, mas também a tinta que é o objeto daquele que escreve. Então, o outro anjo se comove das feridas e algo clareia. Então, ele, o poeta, se purifica. E, novamente, aqui, eu chamo a sua atenção para o percurso. E, como o último poema, você só consegue entender, da maneira como eu acabei de explicar, se você tiver lido o primeiro. Se você altera muita ordem dos poemas, você não consegue entender a intenção de Drummond. Quanto à estrutura dos versos, você não pode esquecer que são versos livres, que não usam a rigidez da forma que os poemas clássicos usavam, quando todo verso tinha que ter rima e número certo de sílabas. Isso é metrificar, quando você faz sempre a mesma métrica. os versos de alguma poesia, então, são versos livres, justamente porque não seguem qualquer uma dessas regras. E ele podia, inclusive, uma coisa que é super interessante, o Drummond podia, na mesma poema, ter uma estrofe metrificada e outra sem qualquer métrica. Ele mostrava que ele sabia fazer metrificada, mas que ele tinha optado por não fazer. Então, isso é uma característica modernista. Por isso que a gente nunca pode esquecer que ele é um poeta modernista. Eu disse antes que ele conheceu os modernistas que estiveram em Belo Horizonte, mas depois o Drummond não participou da semana de 22, ele não se engajou imediatamente ao movimento modernista. claro, ele já vinha acompanhando, já sofria as influências, já os admirava, por isso que a gente vê tantos poemas nesse livro de estética modernista. Mas ele vai ser o que nós chamamos da segunda geração de modernista, ou seja, a geração de 30. É a mesma coisa, segunda geração de modernista ou geração de 30. Então, vamos marcar quais as características principais para que você possa fazer uma boa prova. Então, são quatro temas que prevalecem nos poemas, que são o eu lírico, aquele eu que traz o mundo exterior para ser processado pelo mundo interior e se coloca o tempo todo, o nacionalismo e a crítica à imitação dos europeus, o amor sobre os mais diversos aspectos e o fazer poético. Há outros temas? Claro que sim, acabei de falar até do outubro de 1930, mas não são temas que prevalecem, quem prevalece são esses quatro. Quanta linguagem? É um vocabulário que não é rebuscado, ele quer falar de forma simples, de forma mais coloquial. Quantas características? É um livro individualista em que o poeta se coloca o tempo todo em primeira pessoa. É a sua visão do mundo e das coisas. Em alguns poemas ele é um pouco mais observador, em outros ele é, inclusive, participante ali das ações. O que importa é que na quase totalidade os poemas têm a participação de uma forma ou de outra do poeta. E, por fim, como modernista, Drummond está muito mais preocupado do que com o conteúdo, do que com a forma, por isso ele não se preocupa com rima, com métrica, e os seus versos serão versos livres. É preciso lembrar que uma coisa que é importante, não apenas nesse livro, mas na obra toda do Drummond, é que ele estabelece um percurso de leitura. A ordem em que os poemas aparecem é intencional, então é importante para guiar o olhar do leitor ao contrário do que acontece na maioria dos livros de poema que a gente pode ler aleatoriamente. A resenha escrita está no meu site www.miriambevilacqua.com.br se possível se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vão fazer vestibular. Eu acho que se eu puder ajudar quanto maior número de pessoas mais bacana o canal fica mais útil. Comente, faça seus pedidos que eu vou ter sempre muito prazer em atender. E até o próximo post. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL